Ela Mora Ela diz que apesar de ser viúva, não precisa trabalhar para viver Ela diz que apesar de ser viúva, não precisa trabalhar para viver Dama de preto, que todos chamam de viúva cobiçada Ela tem tudo aquilo que eu gosto, me deixa louco quando passa na calçada Dama de preto, que todos chamam de viúva cobiçada Ela tem tudo aquilo que eu gosto, me deixa louco quando passa na calçada O seu corpo é pra ninguém voltar de feito Essa viúva expande o coração da gente Eu a vejo e fico quase doido Dama de preto, por vocês tô doente Eu a vejo e fico quase doido Dama de preto, por vocês tô doente Dama de preto, que todos chamam de viúva cobiçada Ela tem tudo aquilo que eu gosto, me deixa louco quando passa na calçada Dama de preto, que todos chamam de viúva cobiçada Ela tem tudo aquilo que eu gosto, me deixa louco quando passa na calçada Ela tem tudo aquilo que eu gosto, me deixa louco quando passa na calçada